Fala galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo eu tô aqui com o aplicativo do gmail aberto né sobre uma dúvida que o pessoal tem sobre sobre como trocar a senha do gmail pelo celular eu tô aqui com o aplicativo do gmail aberto e vou mostrar para vocês que não tem como mudar a senha pelo aplicativo do gmail a gente pode ver que em configurações que ele não tem essa opção de alterar a senha mas eu vou mostrar para vocês dois métodos que a gente pode fazer aí para alterar a senha do gmail vou até mostrar aqui a outra opção e vocês podem ver que não tem essa opção de trocar senha mas é provável que você tenha esse aplicativo que instalado no seu computador que é esse aqui ó configurações do Google isso a gente clicar nele ele já ele já mostra mais opções e aqui na primeira já tem login e segurança e já mostra que trocar de senha se você né já escolher essa opção já vai ser direcionado para confirmação né para dizer que essa que essa conta é sua você coloca a senha que você usa né para o acesso que assim atual e aqui você já tem assim a perdão a tela para trocar a sua senha aí de acordo com a sua preferência você pode estar colocando a sua senha particular e lembrando que isso aqui também pode ser feito aí pelo computador notebook é tem um vídeo aí do canal que eu expliquei fazendo isso e se você quiser dar uma olhada também pode ser até mais rápido a já fazer então é isso pessoal é essa é a primeira opção né que eu tenho para mostrar para vocês no momento eu não vou alterar quero ficar com essa senha então o que a gente vai fazer a gente vai bom então pessoal vamos ao segundo método de como alterar a senha do gmail pelo celular vamos abrir aqui o google chrome vamos né digitar google.com para a gente acessar essa página inicial e ir até essa opção aqui aqui em cima e vai aparecer aqui um monte de aplicativos né aplicativos do google e a primeira que a gente vai precisar é essa aqui ó minha conta vai ser redirecionado para essa janela logo após isso vamos selecionar aqui como fazer login no google vai ser redirecionado para uma nova tela e aqui rolando aqui embaixo tem aqui a opção de senha se a gente clicar vai para uma nova janela e a gente vai confirmar essa conta e aqui está a opção né de trocar a senha você pode colocar aí a sua senha particular então é isso pessoal se você gostou do vídeo dá um joinha aqui ó foram dois métodos que eu utilizei um pelo aplicativo e a outra pelo google chrome